Filho, a sua mãe está preocupada Diz que você chega de madrugada E se exala e não quer conversar Filho, estou vendo você diferente Não senta mais na mesa com a gente Estou aqui é pra lhe ajudar Lindo, é o seu pai quem te interroga Você está envolvido com droga Eu me preocupo com os passos seus Filho, aos meus amigos estão me deseando Mas eu lhe diga que quase enxerando São que seus pais são amigos seus Filho, aos meus amigos eu fui sendo arrastado Por minha turma eu fui sendo levado E reforçaram a primeira vez Papai, no início foi uma experiência Eu não me tirei uma consequência E terão duas e depois as três É, pai Contra a correnteza eu estou nadando E nessa enchente estou quase afogando Estou usando mas não quero mais Papai Papai, a turma me deixou aqui sozinho Estou perdido nesse caminho Preciso muito de você, meu pai Preciso muito de você, meu pai Pai, que bom que vocês estão aqui comigo Porque sair sozinho eu não consigo Porque sair sozinho eu não consigo Será que você me mostra a saída Porque sair sozinho eu não consigo Fico muito de você, meu pai Fico muito de você, meu pai Fico muito de você eu não consigo Pai, que bom que vocês estão aqui comigo Pai! Sair sozinha eu não consigo Será que você me mostra a saída? Filho, eu me somo em um irmão seu Com o dedo lindo nos braços de Deus Vamos em busca de uma nova vida Filho, eu me somo em um irmão seu Com o dedo lindo nos braços de Deus Vamos em busca de uma nova vida